Olha gente, é normal né, cair um pouco de cabelo todo dia, você já sabe né? Mas você já parou pra pensar que algo pode estar errado? Se essa queda for excessiva, vamos conferir junto nessa matéria, veja aí. A mecha nas mãos do cabeleireiro mostra o drama diário de muitas pessoas que entram no salão. A queda de cabelos. De 10 clientes que passam aqui, quantas reclamam de queda de cabelo? Nossa, pelo menos 8 tranquilamente. E de uns tempos pra cá, mais ainda né? Especialistas apontam que é normal que uma pessoa com a saúde regular, perca de 100 a 150 fios de cabelo por dia. Isso acontece durante a rotina, ao passar a mão, ao pentear o cabelo, ao tomar banho, é bem comum. Mas isso deixa de ser aceitável quando a própria pessoa percebe que mechas inteiras estão saindo do cabelo. E isso pode ser um mecanismo do corpo de avisar que nem tudo está bem. O médico dermatologista Rafael Garani explica que muitos pacientes chegam ao consultório em desespero pela perda de cabelos. Mas antes de qualquer tratamento, é preciso investigar. A consulta começa com uma conversa e isso faz muita diferença. Afinal, a causa pode estar ligada a problemas emocionais. Quando a gente conversa com o paciente e vê que realmente ele passou por um estresse 40, 60 dias atrás. Então, quando a gente tem um evento agudo, inicialmente a gente não tem perda. Em torno de dois meses depois, por isso que é muito importante uma consulta. Então, nesse momento da consulta, você consegue bater um papo com o paciente tranquilamente e ele narrar os fatos da vida dele, os estresses que ele passou, algumas coisas que tenham ocorrido na vida dele que vão justificar essa precipitação ou esse aumento de queda. Em outros casos, a queda pode ter sido desencadeada por infecções. Muitas pessoas que foram contaminadas pelo vírus da Covid-19 viram os cabelos irem pelo ralo. Isso acontece por conta de um mecanismo de defesa do corpo. Quando a gente tem uma infecção de qualquer área do corpo, nós tentamos preservar os tecidos nobres. Então, a gente tenta preservar a energia para o coração, a energia para os rins, a energia cerebral. Então, a gente acaba poupando essas áreas ditas nobres e algumas áreas não tão nobres, a gente acaba tendo menor aporte nutricional. Um exemplo clássico disso é a unha na criança. Às vezes, após um episódio infeccioso grave, a criança pode ter perda de unhas. E no adolescente, no adulto e no idoso, ele pode perder o cabelo. Então, isso é um mecanismo que a gente faz, uma poupança para algumas áreas e um gasto energético maior em outras. Então, essa é uma maneira de justificar a perda de pelos. Nem psicológico e nem físico. Às vezes, a única culpada é a genética. Existem pessoas que simplesmente têm predisposição à calvície. Ela pode acometer tanto os homens quanto as mulheres e a gente tem percebido cada dia que passa mais precoce. Ou seja, em adultos, jovens, você já começa a ter falhas de cabelo. É culpa da mãe mesmo a queda de cabelo? Na verdade, não existe uma culpada e sim é o fato genético. Então, isso é uma coisa que é herdada pelo paciente e tanto os homens quanto as mulheres vão ter essa perda de cabelo em algum momento da vida. Se a queda incomoda ou afeta a autoestima, saiba que existem meios que atrasam ou até mesmo acabam com a queda dos fios. Hoje, o paciente pode fazer tanto o tratamento em casa quanto ele pode fazer o tratamento no consultório dermatológico. Quando a gente fala em tratamento domiciliar, hoje a gente dispõe tanto de produtos tópicos na forma de spray ou loção, quanto medicamentos orais. Isso ele pode disponibilizar em casa. Aliado a isso, ele pode fazer o uso de bonés, de lâmpadas de LED que também contribuem para o tratamento em casa. Já na clínica, nós fazemos um tratamento de medicamentos no qual nós aplicamos algumas microinjeções para ter a melhora da queda de cabelo. E quem lida com esse assunto diariamente garante que, por vezes, uma vida regrada ajuda no tratamento. A deficiência de ferro causa queda de cabelo, um distúrbio hormonal através da tireoide causa queda de cabelo. Então, uma alimentação rica e balanceada e um suporte nutricional muitas vezes vai reduzir o seu ritmo de queda, sim. Faz uma diferença enorme você evitar água quente. Outras coisas que você pode usar é correr atrás de produtos, né, como shampoo, condicionador, máscara, produtos que são anti-queda, que vão ajudar uma boa alimentação, né, com certeza. Hoje a vitamina D é o maior aliado para você não ter queda de cabelo. Então, tem algumas coisas que você consegue fazer aí no seu dia a dia que vai ajudar muito nisso. É, gente, mas lembrando então, né, que a queda de cabelos pode ser genética ou causada também pelo estresse, infecções. E uma boa alimentação e reposição de vitaminas ajuda a evitar a queda excessiva, né. Mas é importante você começar a perceber também, procurar um médico, né, e para entender qual é o motivo aí da queda. Muito obrigado.